Bom gente, hoje é dia 19 de novembro de 2022, estou eu aqui, está o tio Gerson ali e a gente veio aqui no fundo do vale, olha a janela aqui, eu chamo isso aqui de uma janela, de uma pintura, de um quadro, porque aqui estava esse canavial e você passava pela escrada aqui, essa que a gente vai ver aqui atrás, essa escradinha você não via, e você não via essa maravilha do lado de lá, a torre do lado de lá, a floresta, aquele deserto verde do lado de lá, a travessia que nós fizemos ali, um tempo atrás, atravessando um riozinho, lugar perigoso, lá com cobre e tudo mais, então nós estamos aqui num fim de semana pesado, estava contando os problemas aqui para o tio Gerson, que não foi fácil essa semana, no trabalho, no financeiro, na vida familiar, mas a gente tem que dar uma descarregada de vez em quando, então a gente veio aqui, no fundo do vale, aqui na estrada municipal, ver essa maravilha aqui da natureza, não é isso tio Gerson? É isso mesmo, correto, endosso as suas palavras, velho, a gente precisa buscar energia, força para combater os problemas que são inevitáveis, né, mas tem maneiras da gente dar um olhar nos problemas e viver, né, então é aqui para viver, para respirar. Não infartar, as nossas guerreiras aqui, que nos trouxeram aqui até então, cargueira do tio Gerson e a papalega do tio Gerson também, porque a minha está na UTI e eu não tenho dinheiro para consertar agora, entendeu? Como se fosse uma fortuna grande consertar, mas é que, enfim, para quem tem pouco, tudo faz diferença, mas aí, olha a janela aí, uma janela, porque você passava aqui, coisa de um mês atrás, essa canada estava tão alta aqui que você não via essa maravilha do outro lado ali, que ali já é pederneira, que a gente está no fundo, no limite de Bauru, no fundo do Vale do Iguapó, na estrada municipal aqui, e aqui, fazendo o nosso exercício, num calor aqui de trinta e tantos graus, né, aí sem camisa, né? Olha aí, o tio Gerson não gosta de ir sem camisa, a gente pode tomar um solzinho, né? Viemos sem camisa aí para tomar um pouco de sol, concentrar a vitamina D no corpo, mas enfim, cuidando da higiene física e mental. É isso, até o próximo vídeo.